Guapeva, Corriola, Cabo de Machado, Abil, Abiurana, Massaranduba. Esses são alguns nomes populares de plantas do gênero Polteria, da família Sapotássia, que é reconhecida por apresentar madeiras resistentes. De acordo com a Flória do Brasil, há 129 espécies de Polteria em território nacional, sendo que no bioma cerrado ocorrem 14 espécies, como, por exemplo, Polteria torta, Polteria ramiflora e Polteria guianensis. Seus frutos são comestíveis e muito saborosos para consumo e in natura. Eles também atraem animais, como primatas, marsupiais e morcegos, que contribuem para a dispersão. As sementes germinam bem e devem ser plantadas, logo que retiradas dos frutos. Saiba mais sobre essas e diversas outras espécies do cerrado em nossos guias ilustrados. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau.